Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a como baixar o aplicativo da Enel de São Paulo no seu celular, mas antes disso gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Então vamos aqui na Play Store do celular, digitar no campo de pesquisa Enel São Paulo, vai aparecer aqui, e vamos em instalar. Gente, com esse aplicativo você consegue ter acesso à sua conta de luz, tá? Todos os seus dados estarão lá. Você também pode, você tem acesso a alguns serviços, como imprimir a segunda via do boleto, você pode falar que você está sem luz, você pode fazer leitura de energia, entre outros serviços, tá? Bom, então vamos aqui em cima em abrir. Aqui ele pede para você fazer uma conta, você pode fazer pelo Facebook, pelo Google ou por outro e-mail. Ou você também pode acessar com o CPF ou CNPJ e o número da instalação e vai entrar, tá? E aí você vai ter acesso ao aplicativo, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau, tchau!